Boa tarde, boa! Quarta-feira, jogo aberto SC começando. O Havaí já está no Rio Grande do Sul para o jogo desta semana. E o Leão confirmou a renovação com um meia. Com a calculadora em mãos, Leão da Ilha precisa de 100% de aproveitamento para conquistar acesso à Série A. E Figueirense não renova com lateral para a sequência da Série B. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. Domingo tem decisão na Série D e como a CBF não irá colocar árbitro de vídeo, a instituição decidiu escalar os principais nomes da arbitragem brasileira para os confrontos. Para o jogo entre Autos do Piauí e Marcílio Dias, quem apitará será Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA. O primeiro jogo foi um empate em 1x1 em Itajaí. Agora, quem vencer no domingo avança de fase, chega à semifinal da Série D e já garante uma vaga o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Se tiver um novo empate, aí a decisão será nos pênaltis. Autos do Piauí e Marcílio Dias entram em campo no domingo, às 3h45 da tarde e é no estádio Felipe Raulino no Piauí. E ó, a CBF alterou o horário do jogo entre Botafogo de São Paulo e Chapecoense no sábado. Antes marcado para as 4h30 da tarde, o jogo agora será às 9h da noite. A partida será no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Com 63 pontos, o Verdão do Oeste busca voltar à liderança, já que na última rodada, o América Mineiro, que tem a mesma pontuação, assumiu a primeira posição por ter uma vitória a mais. O confronto entre Botafogo de São Paulo e Chapecoense é no sábado, às 9h da noite. E o Havaí está com a calculadora em mãos, fazendo as contas para, quem sabe, garantir o acesso à Série A. Faltam apenas seis rodadas para o término da Série B. E o Havaí estacionou no meio da tabela. O Leão da Ilha está na nona posição com 44 pontos. A chance de conseguir uma vaga para a Série A é de 2,3% de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. Mas o objetivo do elenco Azurra está traçado. Nosso objetivo é o acesso, nós estamos acreditando, e eu acredito muito que a gente tem total condição ainda de subir. Acreditando que a gente ainda tem capacidade de buscar o acesso. Para conseguir essa tão sonhada vaga, o Havaí precisa vencer todos os jogos restantes. E ainda contar com o tropeço dos times que estão acima na tabela. Sabemos da dificuldade que nós temos nessa sequência de seis jogos. Temos obrigação de ganhar os jogos, já que nós sonhamos. E acreditamos ainda que há possibilidade de um acesso. Mas acreditamos até o fim, estamos batalhando muito. Ano novo, vida renovada, e acredito que a gente tem total condição de ir em busca, lógico, de jogo a jogo. Prestes a completar dois anos de Havaí, o goleiro está passando por uma boa fase no clube. E agora se firmou na titularidade do time Azurra. Busco fazer o meu melhor. Claro, o objetivo maior é quando tiver oportunidade, fazer o teu melhor e fixar como titular. Mas o trabalho não é só no dia a dia, aquela questão de estar sempre incentivando, motivando os companheiros, conversando com os mais jovens. O meu papel hoje no Havaí, lógico, agora que eu estou tendo a oportunidade de fazer o meu melhor e ajudar a minha equipe a sair com resultado positivo. Mas também sempre orientar e motivar meus companheiros de trabalho. O próximo compromisso do Leão da Ilha é contra o Brasil de Pelotas. O elenco já está em Porto Alegre, onde faz um treino e depois segue viagem para Pelotas. Brasil de Pelotas e Havaí é na sexta-feira, às 4 horas da tarde. O jogo é lá no Rio Grande do Sul. O Havaí divulgou agora, no final da manhã, que o Meia Valdívia prorrogou o contrato até o final deste Brasileirão, final desta Série B. O contrato de Valdívia havia encerrado no dia 31 de dezembro. E o Leão da Ilha também informou que o teste da Covid-19 do atacante Rodrigão deu negativo. De acordo com o clube, Rodrigão está recuperado dos sintomas gripais e, como não viajou com o grupo, volta a treinar nesta quinta-feira na ressacada. E a gente vai para o rápido intervalo aqui no Jogo Aberta, mas fica por aí que o próximo bloco tem muito mais.